Vários países desenvolvidos do mundo fazem controle dos preços de combustível, fazendo com que as margens, os lucros extraordinários das companhias que comercializam petróleo, que produzem petróleo, se convertam em recursos para a saúde e para a educação. No Brasil, quer-se retirar recursos da saúde, da educação, retirar o salário dos militares, dos policiais civis, retirar salário de professores, retirar remédio dos hospitais, retirar comida das escolas, merenda escolar, para garantir 48 bi de lucro para Petrobras, para garantir lucros nunca vistos pelos importadores de combustíveis no Brasil. O que é isso? A prioridade é garantir lucro para a iniciativa privada e tirar dinheiro da saúde, da educação e da segurança pública? Que país é esse? Olha para o oral, olha o que os países europeus fazem. Aqui é uma inversão de valores, é Robin Hood, ao contrário, é tirar dinheiro dos pobres para dar dinheiro aos ricos. Eu posso concordar com isso.